Lá vem o Kiko, lá vem o Kiko E o meu está fazendo essa festa ficar mais bonita Com a Dona Chica Bora Kiko Galera é o seguinte, ó Essa música que eu vou tocar agora É o mais novo sucesso da Chicabana É uma canção muito linda Busca nova da Chicabana pra você Se liga aí, ó A letra é uma coisa linda Falar de amor não quer demais Quando se ama de verdade A gente se declara sem vergonha na cara O amor não tem vaidade Te amo sim, te quero sim Meu amor é todo seu Você é minha vida, meu peito sem saída Não tire seus olhos dos meus Confesso que chorei, que sofri demais Quando você pensou em partir O amor foi maior Você não se foi Deus te trouxe de volta pra mim Oh, 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 oh Sem vergonha na cara, o amor não tem vaidade Te amo sim, te quero sim, o meu amor é todo seu Você é minha vida, meu beijo sem saída Não tire seus olhos dos meus, eu confesso que chorei, que sofri demais Quando você pensou em partir, o amor foi maior, você não se foi Deus te trouxe de volta, vai! Oh, 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 oh0, oh1, oh, oh Oh, 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 o amor é todo seu Oh, 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 oh